Fala galera Beleza Celso Farah do Camilo de Bully Farah Tô aqui hoje na clínica do Doutor Alex aqui Pra galera ter uma noção aqui Que é quem cuida do dos meus cães Tô com um irmão aqui do Khabib que tá bem né mas aí eu achei melhor também trazer ele já tá tomando um sorinho aqui, tá até aqui no meu colo aqui ó Ê filho Olha lá filho bonito Pai eu vou ficar bem papai eu vou ficar bem até dormindo no colo do papai né é cuti cuti e... estiveram um em... fase de diária e... então o Khabib tá bem debilitado, tá internado ainda lá na barra na clínica núcleo agradecer lá a doutora Kenia o doutor Samuel tá tentando dar o suporte a ele lá a Camila que é nossa amiga pessoal e a enfermeira lá nessa clínica clínica show de bola primeiro mundo apesar de ser bem carinha mas também faz parte né velho nem tudo nem tudo que reluz é ouro então a gente tá passando essa dificuldadezinha aqui com os cãezinhos tô mostrando só pra vocês aí rapidamente vocês terem uma noção não achar que eu abandonei o canal não tô fazendo é vídeo tô sofrendo aqui com o meu bebê aqui ó tá dormindo aqui na mão do papai tomando sorinha aqui é papai da carinha né filho aí papai da carinha pro neném hummm aí eu vou ficar bom papai eu vou ficar bom e vai dar tudo certo Deus quiser tô o dia todo aqui com eles são total são cinco irmãos né do Khabib e Nurmagomedov tem esse aqui que é o Day Walker e tem o Knock Down e são cinco irmãos o outro Merle a Rio todo mundo com o Giardia de novo que eles tiveram o Giardia com 30 dias aproximadamente e a gente em cima ali então só tomam água mineral agora de galão e faço tudo o básico aí necessário mas mesmo assim a gente de vez em quando aí tem esses esses infortunes aí com a a parte da da criação então galera verão aí água cara higienização do canil com o Herbovete tem que vigiar que mesmo assim dá dá problema tá bom só pra dar um salve pra vocês aí semana que vem eu vou fazer os vídeos aí que eu tinha prometido tinha prometido pra um amigo um tempo atrás fazer um vídeo de como inseminar os cães como eu como insemino aqui não que seja a forma correta mas aí eu vou ver se eu consigo cumprir aí semana que vem pra vocês lembrar vocês dia 6 de abril tem o nosso evento lá da BBR essa semana eu tô meio desligadão aí de ver o evento por causa da conta disso aqui vocês estão vendo hoje é hoje é sexta-feira deixa eu ver olha que horas são aí ninguém 3h52 3h52 da tarde almocei aqui na clínica com eles tô aqui o dia todo com eles ajudando ele cuidar dos meus bichinhos porra fico mal pra caraca então não pude dar melhor atenção essa parte do evento aí mas o evento vai acontecer a documentação já tá quase toda aí no no cat eu vou ver se eu consigo botar aqui no final do vídeo aí só uma parte da documentação pra galera se ligar que o negócio é a Vera aí valeu mas tamo aí tamo aqui galera que ainda não comprou seus stands que ainda não pagou vamos vamos se antecipar e vamos acelerar galera o tempo ficou muito curto aí infelizmente pro evento mas a gente conta aí com vocês aí tá bom? tá aqui nosso moleque filho você vai ficar bom olha lá olha você lá filho olha você filho ele tá me dando carinho humm 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 ah eu vou ficar bom pai eu vou ficar bonchinho tá na mão de Deus Deus é que aponta a estrela que tem que brilhar valeu galera força e obrigado a todo mundo aí cara pelas mensagens de apoio pô botei fazer uma postagem lá todo mundo pô dando um bom incentivo pô entrando em oração comigo aí pela recuperação aí do Cabib e dos irmãos dele agradecer a vocês aí de coração acabou o soro dele que eu vou ter que trocar aqui depois a gente continua valeu negada estamos juntos aí precisarem que tiver meu alcance aí conta com meu braço se Deus quiser semana que vem vai dar tudo certo eu vou falando pra vocês aí mostrando aí a recuperação aí da galerinha aí valeu? vai dar tudo certo aí se Deus quiser valeu negada